Olá, meu nome é Jacolino Pacheco, eu sou ilustrador profissional. Eu trabalho muito com ilustrações digitais e, como tal, eu sempre estou procurando novas maneiras de usar os recursos dos aplicativos e também como poder conseguir novas formas para poder ganhar velocidade, ganhar produtividade nos meus trabalhos e nos meus projetos. E, com isso, eu creio e tenho, na verdade, certeza, a Wacom, a minha mesinha digital tablet, ela é essencial, porque ela permite que eu tenha liberdade dos meus traços, dos meus trabalhos, eu consigo agilizar os meus projetos, porque o aplicativo, o Photoshop, simula as ferramentas selecionais de pintura e desenho, como, por exemplo, o lápis e o pincel. Mas eu não conseguiria utilizar 100% dos recursos dessas ferramentas se eu não tivesse, por exemplo, a possibilidade de expressar nessas ferramentas o movimento da minha mão e também a pressão. Então, isso que torna importante o uso da tablet nesse caso. Veja, por exemplo, esse exemplo onde eu vou desenhar aqui uma imagem, onde tem uma joaninha. Veja esse esboço, né? Foi feito exatamente similar a uma grafite. Na maioria dos meus trabalhos, eu sempre inicio fazendo um esboço. E o esboço, ele precisa ser livre, né? O esboço, ele não tem a necessidade de ser algo muito bem feito, delineado. Na verdade, o rabisco, chamado RAF, é só para você localizar o espaço, luz e sombra no início da sequestração. E para isso, você não pode estar preso, por exemplo, com o movimento do mouse, que é duro ou seleção. Você tem que delinear isso de forma muito sutil e fácil. Voltando aqui para a ilustração, eu vou agora começar a desenvolver, ou seja, usar ferramentas e filtros do Photoshop para conseguir esse conceito. Na verdade, o final dessa ilustração, ele vai ficar dessa forma. Veja só que ele tem uns brilhos, tem realmente uma textura, vai ficar um ambiente bem bonito, bem natural. Então, para chegar a esse resultado, eu necessito antes ter esse esboço aqui que vocês estão vendo. Então, eu fiz o esboço, como vocês viram lá, com essa naturalidade. Eu vou usar ele como base para eu começar a criar os elementos da minha ilustração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é criar um filme. Então, eu vou abrir um novo layer aqui. E nesse layer que está acima do esboço, eu vou criar um gradiente. Esse gradiente, eu vou usar a forma radial. E ele tem que ser composto de três passagens. No caso aqui, eu coloquei o verde, o verde com um tom mais claro e o branco. Você pode até colocar um outro tom, se você achar legal. Dou ok, vou usar então essa opção, que é a opção radial. Aí, na sequência, eu clico no ponto e arrasto do outro lado do documento. A intenção é que esse ponto mais claro, a origem seria da iluminação da cena que eu estou colocando. Então, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo. Então, com isso, eu consegui fazer, tipo, já o primeiro fundo da iluminação. Eu tenho também, através dos filtros, eu tenho no Photoshop, o Photoshop, o Camera How Filter, que é para usar para preparar uma foto, tratamento de uma imagem que você já pegou, capturou da sua máquina, mas também ela tem uns efeitos que podem ser usados na ilustração. Por exemplo, eu tenho aqui a opção de efeitos FX, onde eu tenho o item Amolts. Então, quando eu começo a diminuir a porcentagem desse valor de Amolts, eu consigo criar aqui, tipo, uma moldura, ou seja, uma vinheta, né? Um pouco mais escura. Então, bem interessante. Fica mais fácil do que eu tentar pintar isso aqui com o brush e tudo mais. Bacana. Agora, eu quero criar aqui também aquele efeito Bucket, ou seja, aquelas luzes, bolinhas de luzes que ficam desfocadas, né? Quando você usa a sua máquina, você foca um ponto, então, o ponto de fundo, principalmente na natureza, aparece aquelas bolinhas desfocadas, chamada efeito Bucket. Então, eu vou preencher esse papel com... Eu vou procurar um brush aqui duro, né? Eu vou diminuir esse brush. Então, eu já mudo aquela minha mesinha no size, ok? E diminuo a proporção do meu brush, ok? Vou deixar um tamanho legal. E além de poder controlar o tamanho do meu pincel, que está aqui, ó, em um layer acima, um layer transparente, eu vou colocar o preenchimento branco aqui no meu foreground. Além de poder controlar o tamanho do pincel pela mesa, eu também posso configurar esse pincel no Photoshop, então eu entro as configurações de pincéis e aqui, ó lá, eu posso aumentar, por exemplo, o espaçamento, em shape dinâmico, eu coloco, então, a opção bem preciosa, porque é essa informação que vai conseguir acessar a pressão da mesa. E também o Scatina, que faz aqui uma baguncinha, né? Na distribuição das bolas, então, vai ficar bem bacana na hora que eu passo o pincel, ó lá. Veja que ao passar o pincel, ali, é... Despeja sobre o arquivo várias repetições das bolinhas de forma aleatória. Então, isso fica bem legal, porque está bem perto daquilo que eu estou querendo fazer sobre a imagem. Legal. Coloquei as bolinhas aqui. Essas primeiras pinceladas, eu vou dar um desfoque. Então, eu vou lá em Filter, coloco o filtro de desfoque do Gauss-en-Blan. Eu vou dar um pequeno desfoque, né, para ficar lá, dessa forma. Ok? Então, pode ver lá, que ele já ficou um elemento mais desfocado, ficou bem mais orgânico. Abro o novo layer e volto no meu pincel, né? Coloco mais umas bolinhas. E dessa vez, nessas bolinhas, eu coloco o tipo overlay. Olha lá, que ele vai captar também algumas curvas do fundo. E dou um desfoque um pouquinho menor, nesse caso, agora. Então, eu vou lá no meu Filter Blan. E uso o Gauss-en-Blan para dar um pequeno desfoque aqui nesse aqui também. Olha lá, beleza. Feito isso, ela pode ver que eu já tenho esse efeito. Eu vou selecionar tanto o fundo que eu criei, como os layers onde estão essas pinceladas. E vou dar um Command-E para poder achatar. Em seguida, eu posso aumentar um pouco o contraste, tanto no Levels como no Curt, para poder fazer com que a cor fique um pouquinho mais intensa. Então, tá vendo? Agora eu já tenho um efeito bem bacana de fundo, aonde eu vou começar a projetar. Agora sim. Agora eu coloco o esboço aqui em cima. Sobre esse esboço que eu estou usando, eu vou criar agora a folha. Então, o que eu vou fazer? Com o leiro acima, eu pego uma seleção. Vou colocar aqui uma seleção ferramenta. Nessa seleção, eu vou colocar um preenchimento. Só que eu vou pegar duas cores. Ou seja, eu vou pegar uma cor com o meu conta-gota do Photoshop, um tom mais escuro desse verde que está aqui nessa cena que eu criei. Tipo, no foreground ou no background. E vou também colocar, tipo, no meu background, um outro tom. Então, é importante que eu tenha os dois tons. Um tom aqui mais claro e um tom mais escuro. Então, eu vou colocar aqui, olha, esse tom com o verde mais escuro. Então, tanto faz. No background, no foreground, dois tons que você pode capturar aqui do próprio fundo que você fez. Agora, você preenche ele por qualquer um dos tons. Então, eu vou preencher aqui com esse verde mais escuro. Aí, eu venho nos filtros. Então, no Photoshop, a gente usa a busca de filtro. Como eu disse no início, eu uso bastante a possibilidade dos filtros para conseguir fazer e criar os efeitos dentro do Photoshop. Então, para mim, criar uma folha, a textura da folha, veja que legal. Eu entro aqui em Filter e tenho um item chamado Render Can Fibers. Que são fibras. Olha que bacana. Então, ele já criou aqui uma alusão, né? Para fazer um controle aqui para aparecer. E ele vai fazer isso. Olha lá. Essas fibras. Bacana. Mas só que eu não consigo mudar essas fibras na horizontal, como eu estou querendo. Porque esse elemento, ele só funciona na forma vertical. Então, sem problema. Você simplesmente vira o elemento que você fez. No caso aqui, olha. Eu vou colocar aqui em pé. E aplico o filtro novamente. Fibers. Ah, legal. Bom, agora eu posso mudar, então, a informação. E eu vou usar agora o esboço para poder trabalhar. Ou seja, eu vou colocar a textura sobre o desenho dessa folha que está na joaninha. Então, eu vou diminuir aqui a opacidade. Eu vou dar um coma de T. E com o coma de T ativado, eu uso a função RARP. Com o RARP, eu consigo, olha lá, distorcer esse elemento, lá, posicionando, seguindo o esboço que eu criei. Então, eu preenchi toda a parte do esboço, dou um Enter. E quando eu coloco a opacidade, olha lá, você tem a folhinha já dobrada. Bota lá que ele dá uma característica bem interessante e tudo mais. Escondendo um pouco o esboço, lá eu tenho o fundo, né? Você já vê que já tem um elemento bem colorido, ou seja, bem próximo do que eu estou querendo, orgânico. Para colocar um pouco mais de, vamos dizer assim, mais veracidade, não sei, para ficar um pouco mais interessante, eu costumo fazer o seguinte. Tem que selecionar uma das áreas aqui da folha e fazer uma cópia. Vou dar a Command J. Então, com essa cópia que está aqui no meio acima, eu entro em Filter, Blur e dou Motion Blur. Vai dar um pequeno desfoque aqui, olha. Eu vou colocar ele aqui, né, tipo zero, né? Onde eu coloco, por exemplo, aqui o caso Overlay. Olha lá, então ele vai dar uma tonalidade um pouquinho mais clara, né? Que fica mais fácil do que eu tentar usar a ferramentinha aqui, Dodge, o Burning. Então eu consigo um resultado mais rápido desse elemento, bacana. Então eu já tenho aqui essa folha pronta, né? A chatei. E vou voltar novamente aqui para o meu esboço. Ok. Agora, como fazer as partes da Joaninha e os desenhos? Em vez de usar o pincel, começar a pintar com o patch, eu tenho aqui já o Shape. E o Shape é como se fosse um vetor do Illustrator. Então veja só. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o patch, que é a ferramenta de a caneta, mas eu coloco ela no modo Shape, certo? Quando eu coloco o momento Shape, eu tenho aqui, cor de stroke, preenchimento. E ele se comporta exatamente como se fosse um shape, um contorno, né? Feito ele dessa forma, olha que legal. Então eu posso estar desenhando todos os elementos, né, lá no meu bichinho e tal. E eu tenho a possibilidade de a todo momento, tipo, ou eliminar o contorno e colocar vários outros tipos de preenchimento. E isso também permite o seguinte, que eu possa distorcer isso através das alças, né? Porque é como se fosse um vetor lá do Illustrator, por exemplo. Então fica bem fácil. Depois que eu tenho todos os shapes, eu pego o Shift e seleciono todos os shapes que eu consigo visualizar, certo? Como está todo selecionado, simplesmente eu posso vir aqui e eu posso controlar. Olha, eu não quero o contorno e quero um preenchimento. Olha lá, todos eles tiveram um preenchimento ao mesmo tempo. E nesse caso aqui, na verdade, eles vão ser o quê? Eu vou colocar ele como preto, né? Eu quero essa cor. Se eu der Command E pra achatar tudo isso agora, eu vou ter um probleminha, né? Porque pode ser que ele não entenda alguma coisa como shape. Ela sumiu alguns detalhes. Então o certo é você apertar o botão esquerdo e rasterizar esse layer agora. Rasterizei e daí nesse momento eu posso dar Command E. Ok, olha lá. Eu tenho todos no mesmo grupo, né? Bacana, mas ainda, se eu colocar agora um efeito, como é a mesma coisa, eu vou ter o quê? Um problema pra poder controlar a luz e a proporção do filtro em todos eles. Então antes de fazer isso, olha que bacana. Eu vou escolher, por exemplo, essa informação aqui que está nesse layer, que é essa parte perto da cabeça aqui. Então o que eu quero colocar aqui no volume, nessa opção, em vez de eu usar a ferramentinha Dodge, usar a ferramentinha Banner, eu simplesmente venho aqui em Style, abro o panel de Style, onde eu tenho vários estilos pré-definidos. Se você não encontrar, caso, esse estilo na sua biblioteca, você tem que abrir a opção Web Styles. Web Style é essa opção que eu estou usando, ok? Olha lá. Ela tem uns botõezinhos, né? Que muitas vezes as pessoas usam pra fazer coisas de internet e tudo mais, mas o povo sabe que você pode usar também nas suas editações. Eu uso bastante isso porque eu ganho tempo. Eu quero um volume legal aqui. Pronto, eu já coloquei o volume, né? Então eu posso clicar um volume e colocar ele. Tá, eu quero um outro volume aqui também, aqui nesse outro, e coloco o volume. E quero também o mesmo volume aqui. Então o que acontece? Como esse efeito é demasiadamente grande pra essa proporção da perninha, você pode entrar em Layers, na opção de Layer Style, e tem a opção de Escalamento, Scale Effects. Então aqui, eu posso pegar e diminuir a proporção do efeito. Então eu consigo localizar melhor o brilho pra cada uma delas. Tá, mesma coisa aqui. Olha lá, vou colocar aqui. Então, olha lá, Layer Style, Scale Effects, e começo então a diminuir a proporção. Legal aqui que eu posso também, nesse caso, eu vou desligar a opção Drop Shadow, Inner Shadow. Aqui, a opção Drop Shadow, porque eu não vou utilizar. Eu venho aqui e coloco a opção Layer, Layer Style, Scale Effects. Vamos diminuir aqui a proporção. Depois, então, que eu apliquei todo o efeito nos elementos que vocês estão vendo aqui, eu então vou selecionar todos os shapes que aqui estão nos Layers, que estão aqui nas camadas, que você pode fechar com os Styles. Você tem aqui todos os elementos, né? Eu vou selecionar com o Shift, selecionar todos os shapes. Eu tenho até aqui embaixo, esses shapes aqui. Aí, eu vou dar um como de... Opa. Como de E, para que ele fique um único elemento. Não existe joaninha azul, então, eu vou em Image, ajusto e te satura a informação, para ela ficar preto e branco, certo? Só que o cinza ainda está muito clarinho, não é um preto, porque tem que ter um brilho, então, eu posso aumentar esse ajuste lá em curvas. Então, para aumentar as curvas, eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro, ok? Mas só que, ainda, o efeito do brilho do bichinho é um pouquinho mais orgânico que isso. Então, eu posso aplicar alguns filtros, por exemplo. Eu posso aplicar um filtro, um Filter Gallery, e tem um filtro aqui, artístico, que se chama Plastic Warp. Então, ele vai começar a dar um detalhe um pouquinho mais orgânico na coisa. Quando eu dou OK, olha lá, eu volto ainda em Edit, Feed, Filter Gallery, e coloco, por exemplo, a opção Vivid Light, que ela vai dar, olha lá, um contraste ainda mais forte. Olha lá, agora então tem um brilho um pouco mais legal, contraste. Para mim, fazer as anteninhas é muito bacana. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, a ferramentinha Smutche. Olha lá, e com isso eu faço as anteninhas, simplesmente clicando e arrastando, e ficam bem fininhas. Ok. Agora, para fazer o corpinho aqui da Joaninha, é o seguinte, eu vou abrir um novo Layer, aqui acima, né, dessa camada que eu criei e tal, e vou, novamente, trabalhar com o Shape. Só que eu tenho aqui algumas formas já, né, simétricas. Eu tenho aqui, por exemplo, a Elipse. A Joaninha é vermelha, eu vou colocar já o vermelho que eu quero aqui na Elipse. E como ela está com o Shape, né, eu vou colocar, na verdade, o preenchimento do Shape vermelho e vou tirar o contorno. Então, quando eu abro esse Shape, tipo assim, em forma de círculo, aqui em cima, o que que acontece? Olha lá, eu vou abrindo o Shape, e esse Shape vai estar no formato de uma Elipse. Então, olha lá, usando o esboço, eu vou acertar a Elipse em volta do objeto. Aí, legal. Agora, como que eu posso eliminar, tipo, essa parte que eu não quero? Então, dentro do Shape, existe a opção também aonde eu posso fazer divisões, eu posso fazer, acrescentar, combinar as formas ou subtrair as formas. Nesse caso, eu prefiro subtrair as formas. Então, essa é a necessidade que eu preciso fazer aqui. Então, para subtrair isso, o que que eu faço? Primeiro, eu desligo a informação, deixo selecionado o Layer, e mudo a ferramenta de Shape para a ferramenta Paint. Mas ele continua na opção Shape. Só que aqui, ele está na opção Subtract. Ele vai subtrair. Então, quando eu entro nesse Layer aqui, começo a trabalhar a forma que eu quero subtrair, ela é como se fosse um laço, ela vai subtraindo a forma do objeto que eu não quero. Então, olha lá, estou fazendo a forma externa, e venho aqui, olha lá. E ela vai subtraindo a parte que eu não quero. Ela é, ok? Ela continua sendo Shape, mas eu continuei subtraindo, eu vou montar 100%, então eu já tenho a forma da minha joaninha aqui. Isso possibilita o quê? Uma vez que eu não Shape, eu posso, a qualquer momento, acorruir áreas que eu errei. Por exemplo, aqui. Eu quero trazer um pouquinho mais aqui, olha. Trago para cá, eu quero corrigir essa parte, cobrir mais as perninhas. Então, a todo momento, eu posso fazer a edição dessa forma, para que o meu desenho fique legal. Legal. Uma vez que eu já tenho a forma pronta, eu vou achatar. Então, basta apertar o botão esquerdo da sua canetinha, e rasterizar o Layers. Então, agora ele virou aqui uma imagem. Porque eu não preciso disso aqui mais como Shape. Legal. Para fazer as bolinhas do corpo dela, né? Então, eu vou aqui abrir mais uma nova camada. Vamos aqui abrir o novo Layer. Aí eu posso usar a ferramentinha de seleção normal, né? E fazer as bolinhas. Eu posso desligar essa edificação, para eu poder enxergar o esboço. E posso fazer com a seleção, as mesmas bolinhas que eu fiz lá no esboço. Seguindo as formas, eu não preciso ser nada parecido, para ficar bem natural a coisa. E essas bolinhas eu vou preencher de preto, então. Bacana. Então, olha lá. Eu tenho as bolinhas e tenho aqui as formas pré-definidas. Para mim criar um brilho, né? Nessas coisas, o que eu faço? Eu costumo criar um volume aqui. Então, para criar um volume, eu uso o Layer Style. Eu posso entrar aqui primeiro, e colocar, por exemplo, o Inner Shadow. Então, o Inner Shadow, ele vai dar uma sombra interna. Então, é melhor do que eu tentar usar o Banner aqui também, porque, olha lá, eu consigo aumentar. Eu posso usar, por exemplo, o tom de vermelho, mais escuro aqui, olha lá. E eu consigo, então, aumentar a proporção do volume que eu quero, e do OK. Aí, novamente, eu rasterizo isso aqui, em Series Layers. E eu vou, agora sim, eu vou usar a ferramentinha Dodge. A ferramentinha Dodge, na verdade, eu vou colocar mais um efeito. Eu vou colocar aqui o Inner Grow, com esse mesmo tom. O Inner Grow é parecido com o Drop Shadow, mas se você colocar, por exemplo, aqui como multiplicar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vinheta dentro do coisa. Então, ela vai deixar um pouquinho mais pesada a forma, né? Eu ia levar muito tempo para fazer isso, com a ferramentinha de escurecer, com a ferramentinha, por exemplo, a ferramentinha Burner. Então, agora, legal. Eu rasterizo, então, essa opção, eu mudo, então, para a ferramentinha de escurecer, e começo a passar. Eu mudo, e meio, então, para Highlight. O Highlight, eu consigo, olha lá, conseguir clarear algumas áreas. Então, com isso, eu estou criando, tipo, um voluminho, né, nesta parte da Joaninha. Então, eu quero um pouquinho mais aqui, olha lá. Então, eu consegui um pequeno volume aqui, que já deu um contraste bem bacana. Agora, eu vou criar, tipo, um brilho, uma luz especular aqui, eu posso apertar como de clicar sobre a casquinha, né, a casquinha dela, ela pode ver que ativou uma seleção. No layer, acima de todos eles, olha lá, eu estou abrindo o layer, e com a ferramenta de seleção, eu posso clicar sobre a seleção e arrastar um pouco. Ok? Ela arrastou. Agora, simplesmente, eu pego um brush, um pincel, coloco o branco, vou fazer com que o pincel, ele fique bem grande, ela nota que, de novo, estou usando a minha mesinha, colocando, ampliando, e o canto dela eu faço, tipo, um brilho, ela tem que estar preenchida de branco, com a opacidade 100%. Vou dar para o brush macio aqui. O brush macio, olha lá, então, é como se fosse, tipo, um aerógrafo. Eu consigo colocar nesse ponto, diminuo um pouco a opacidade desse layer, olha lá. Então, eu vou ter que, vou acertar com a borracha aqui, para tirar essa parte dura. Só para ter um controle maior aqui, então, quer dizer, ela vai conseguir, tipo, quase que um brilho especular em cima da casquinha dela, certo? Agora, para ficar mais bacana ainda, depois que eu tenho toda essa parte aqui, o que eu faço? Eu achato todo mundo. Eu pego tanto o brilho, como aquele com o brilho, ou um comandinho, para que fique só. Então, para dar um contraste mais interessante, eu posso vir aqui ainda em Filter, Filter Gallery, e vou colocar aqui um outro filtro chamado Chrome. Como ele vai dar um brilho muito doido ainda em cima do bichinho, você vai achar aqui, por exemplo, mais claro, não pode deixar muito marcado, somente esse vídeo suado. Aí, aqui em Edit, Feed Feature Gallery, você coloca Overlay e vem voltando devagar. Os brilhos, olha lá. Você pode ver que ele deu sobre a joaninha um brilho bem interessante, está vendo? Olha lá. Simulando como se fosse a paisagem que a gente vai fazer aqui no fundo. Então, você já tem a joaninha aqui, em um certo ponto. Ok? Então, eu vou colocar a joaninha um pouquinho mais para cá. Vou colocar uma folha aqui. Aí, você pode criar ainda, por exemplo, a sombra da joaninha. Então, o que você vai fazer? Você vai, no leir abaixo, você vai apenas pegar a ferramenta de seleção e vai selecionar essa área aqui, onde você quer que tenha uma sombra. Aqui. E aqui. Uma sombrinha. E para fazer a sombra, é muito simples. Agora, você entrar no leir de ajuste e usa curvas. E as curvas, você consegue o quê? Escurecer, está vendo? Ela passa a fazer dessa forma. Do lado das propriedades, você tem também uma máscara, onde tem o feeder. Então, com o feeder, você consegue suavizar aqui as bordas. Então, você consegue escurecer mais. Olha lá. Suavizar as bordas. E localizar a sombra da forma que você quer. Você já tem uma sombrinha da joaninha sobre a sua folha. Legal. Agora, está faltando aqui uma vegetação. uma vegetação, uma vegetação passando por ela. E tudo mais. Então, no layer abaixo aqui das folhas, eu vou abrir um novo layer e vou mudar o meu pincel agora para o pincel aqui do Photoshop, que é o pincel que já tem como se fosse uma vegetaçãozinha, tipo uma relva, que é feito por capuzinho e tudo mais. Então, você pode controlar essa infecção. Eu vou deixar ela um pouquinho mais espacejada aqui. Enfim, você vai fazendo a variação dos pincéis e coloca na vegetação. Agora, como está desfocado, fundo é legal você colocar, tipo assim, multiplicar, o brand layer multiplicar, e você dá uma embaçadinha também. Você vem no filter, blan, e o seu gás é um blan. Então, você vai lá fazer dessa forma para você ter uma vegetação no fundo, para ficar bem legal, para ficar bem natural. Aí, em primeiro plano, você vem aqui e você coloca mais uma vegetação. Só que dessa vez aqui, eu vou deixar preto e branco mesmo. Então, eu vou colocar preto e branco e vou fazer uma vegetação nesse primeiro plano. Agora, nesses galhos, nessa relva, eu tenho que colocar a mesma cor aqui no fundo. Então, o bacana é o seguinte, que nessa joaninha, ela está com o mesmo tom, ou seja, do verde. Então, para ficar uma coisa mais real, veja que legal. Eu vou achatar todo esse esquema que eu fiz aqui anteriormente. Comandê. Então, eu tenho aqui todo esse lance, menos a joaninha. Eu quero que a joaninha, ela pegue a mesma iluminação desse ambiente. Então, no Photoshop, tem um lance assim, eu entro e um enche e tem um ajuste chamado Match Color. Então, quando eu entro no Match Color, ele tem uma procura, ou seja, eu vou procurar o maior primeiro nome do arquivo, que se chama joaninha. Ok. Olha lá. Pode ver que ele procurou o mesmo tom, né, do layer que estava abaixo, ou seja, o layer 8, onde tem essa parte verde. Agora, eu posso aumentar o Feeding. Olha lá. E agora? Fira e aumenta a quantidade de intensidade e vou tirando. Nota que quando eu faço isso aqui, olha, eu consigo jogar na joaninha a mesma temperatura do ambiente. Olha lá. Eu coloquei um pouquinho mais, olha lá, aumenta a intensidade, olha lá, antes e depois, olha lá. Ele já pegou a mesma intensidade do fundo. Aí você deixa a característica da mais venha. Olha lá. O verde é projetado no preto, no preto fica bem legal. E a mesma coisa eu faço nessa vegetação que está em primeiro plano. Eu venho aqui em meio de ajuste, uso a opção matte color, search eu procuro o nome do arquivo, né, e depois aqui no layer eu procuro o layer onde tem a cor, ou seja, aqui está escrito, aqui está como curva azul. Então, quando eu entro aqui em curva azul, olha lá, ele vai jogar a cor sobre a vegetação, aonde eu mexer a intensidade e volto um pouquinho só. E por isso, vocês veem aqui, olha aqui, eu concluí a ilustração, ok? Olha lá. E teve todo o uso especial da mesa UAPO, aonde eu usei pressão, aonde a partir do esboço eu consegui fazer todo esse projeto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.